Vamos saber agora quais são os cinco projetos que mais movimentaram as enquetes do site da Câmara na última semana. A cada proposta, um código vai aparecer aqui na tela e você pode apontar a câmera do celular e acessar a página de cada projeto de lei. Vamos lá! Quinto lugar, o projeto define uma idade máxima para o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, que varia de 35 a 40 anos a depender do cargo. Em quarto lugar está o projeto que regulamenta a profissão de quiropraxista, responsável por prevenir e tratar a saúde do corpo por meio de ajustes nas articulações. Agora o topo do ranking. A terceira enquete com mais participação é a do projeto que estabelece o piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no valor de R$ 4.650. O segundo lugar também é sobre a proposta que traz regras para a profissão de quiropraxista. Esta é de 2015. Contém atribuições e critérios para a atividade. E a primeiríssima posição ficou mais uma vez com o projeto de lei das fake news, que tem sido muito debatido nos últimos dias. Ele tem por objetivo combater o compartilhamento de informações falsas nas redes sociais. Bem, é isso. Você também pode participar das enquetes e dar sua opinião nos assuntos que mais te interessam no portal da Câmara. Participe!